Olá amigos, eu sou Maria e Eduardo e hoje nós estamos lendo Gênesis 48 no projeto Reavivados por sua palavra. Geralmente quando se chega a velhice algumas pessoas só reclamam e lamentam, as lembranças de tantas coisas ruins que viveram podem deixá-las amarguradas e acabam esquecendo de agradecer a Deus por tantas bênçãos recebidas. Mas com Jacob foi diferente, em sua velhice ele não perdeu a fé e ele viu a mão de Deus em todos os momentos de sua vida, nas provações, nas tristezas, nas lágrimas e decepções e principalmente nas bênçãos. Ele foi grato a Deus por tudo que passou, entendendo que havia um propósito para cada situação. Assim ele testemunhou a respeito da fidelidade de Deus. Nós, os pais, avós, sempre devemos lembrar que a única riqueza que nós podemos deixar para os nossos filhos e netos é o nosso testemunho, mostrando a eles que as riquezas deste mundo não significam nada comparadas com as bênçãos de Deus e que ser herdeiro das promessas dele é muito mais importante. Amém? Eu aprendi em Gênesis 48 que devemos orar pedindo a Deus para que possamos entender que muitas vezes o pedimos algo e ficamos na expectativa da resposta que nos agrade e ela vem totalmente diferente. Deus sabe qual a bênção que precisamos. Amanhã vamos ler o capítulo 49. Até lá! Amém!